Com a minha, para a terra, os caras já seca Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou conhecer A canção de Rua Maria, não pega assim o nome do coração Eu vou, 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 eu Eu vou entrar na metade E se eu ver conhecer a mãozônia Vou sair com a parada Ata e canta, querendo Virar pra mim em Bahia Me ajuda E o meu coração É o pedacinho do meu coração E eu vou deixar de novo Na hora de tudo Eu vou entrar na metade E eu vou entrar na metade E eu vou entrar na metade Nojo